Retro Brasil, os bons tempos voltaram, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui pela Rede Brasil de Televisão, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe a nossa página que está agora dentro do site da Rede Brasil, rbtv.com.br barra Retro Brasil. Se você perdeu algum programa anterior, ainda é pela Yamamoto Filmes, lá no YouTube. Aqui o endereço para vocês. E a novidade, o shoppingredebrasil.com.br. Lá você vai encontrar a loja do Retro Brasil. Pessoal, vocês viram a chamada aqui agora. Nós vamos falar aqui com um grande personagem do game mundial, um dos maiores personagens, né? Mais famosos de todos os tempos. Aqui com o Henrique Takimoto. Já vou apresentá-lo aqui, que é o próprio Mario Bros. Ahá, hello. It's a me, Mario. Tudo bem, Henrique? Opa. Henrique, que sabe tudo sobre o Mario Bros., vai explicar um pouco pra gente a história, né? Desse game que fez e continua fazendo. Grande sucesso, né Henrique? Sim. E como que se iniciou o Mario Bros.? O Super Mario, né? Bom, o personagem mesmo foi criado no Japão, né? Certo. Como sendo apenas o Jumpman. Ele era um personagem que ficava só pulando de um lado pro outro. Tinha que salvar lá uma menina e só. Aí ele foi colocado pra um jogo em que ele ficava só matando tartarugas, no meio de canos. Depois fizeram também aquela versão Donkey Kong, que ele tinha que salvar a garota, que não era ainda uma princesa, justamente do Donkey Kong, que acabou virando um outro jogo também da Nintendo, né? Você considera o jogo mais famoso do mundo? Eu acho que ele é um dos cinco mais famosos do mundo. Mas ele tá entre os dois primeiros dos cinco, então... E é verdade que teve aí 40 milhões de vendas esse jogo? Até hoje? Já chegou a ultrapassar, inclusive. Já passou, né? Porque até hoje ainda tem gente comprando, mesmo que seja usado, novo. Sempre, todo dia tem pelo menos alguém comprando algum jogo. Então ele é aquele símbolo da Nintendo, assim, que ele é o principal carro-chefe. Ele só, de vez em quando, perde em venda pra Pokémon ou pra Sonic, depende da época. Se bem que atualmente o Sonic tá bem embaixo, era mais na época do Mega Drive. Entendi. E começou em 1985, né? Isso. Se bem que o Mario, ele foi criado um pouco antes, lá pra 82, 83, só que não com o nome Mario ainda. 85 foi quando oficializaram o nome pra ele. Ah, entendi. E os criadores, quem são? Nossa, é... Pera aí. Te peguei. Fugiu o nome do cara agora. Eu sei a música tema. É a música tema do Koji Kondo. Isso. Né? Ele mesmo. Que é a música mais famosa. E é verdade que, assim, esse foi o primeiro game, assim, de rolagem? Na verdade, essa é uma coisa curiosa. Houve lá no Japão, mas três jogos antes dele. Só que foi o primeiro lançado nos Estados Unidos. Por isso que ele ficou conhecido como o primeiro. Ah, entendi. Teve um que, inclusive, era uma coisa bem esquisita, que era tipo uma espécie de um fusca azul que ficava pulando de um lado pro outro com uma pessoa dentro. Aí depois é que veio o Mario, né? Mas esse jogo do fusca, até hoje, tipo, se 20 pessoas conhecem, é muito. Mas sempre foi Super Mario? Super Mario Bros? Ou só Mario Bros, assim? Originalmente era só Mario, né? Depois virou Super Mario. Aí virou o Bros a partir do segundo, né? Como a gente pode ver, assim, nas capas dos jogos. Porque antes ele era só o Mario e você podia ter um segundo player, só que era o mesmo personagem. Então eles tinham que diferenciar, colocar uma cor negativa. O negativo do vermelho é o verde. Aí todo mundo começou a falar, ah, mas entendi. Então são irmãos. Então quem que é o outro? Aí no segundo deram o nome Luigi. Aí, tipo, emagreceram um pouco ele, aumentaram a altura. Entendi. Tem uma foto aqui pra gente ver. Aê! É um grande personagem, que é você mesmo. E sempre foi assim, né? Sim. Se não mudaram as características dele. Pouca coisa mudou, na verdade, com o tempo. Porque, por exemplo, na primeira versão que ele apareceu, era a camiseta que era azul e a roupa era vermelha. Ah! Entendi. Então era um pouco diferente só, assim. E também, vira e mexe, eles sempre fazem a versão médica, aí colocam o jaleco por cima. Aí fazem outras versões, dependendo com chapéu de cowboy e tal. Entendi. Eu tô aqui caracterizado também, eu tô com esse boné. Foi prestado ali pelo George. Super Mario Bros. Ahá! Bom, e você tem aí algumas, então, relíquias, né, Henrique? Sim. Bom, aqui dá pra ser mostrado, né? Por exemplo, aqui nós temos o Mario 2 e o Mario 3 do Nintendinho mesmo, o clássico. Até mostrar aqui pra câmera. Que no caso aqui, o 2, ele tá autografado pelo dublador. Cadê o... Olha que legal. O mais curioso disso é que, assim, o dublador Charles Martinet, ele começou a dublar a partir do Nintendinho 64, né, só que eu levei a fita quando ainda não tinha a voz do Nintendinho pra ele autografar. Ele adorou, né, porque ele gostava do jogo. Aqui eu também trouxe aqui, ó, o desenho animado em DVD que foi lançado da década de 90, né? Ah, tem um trechinho aí do desenho, eu queria que até você comentasse. Sim. Que legal. Assim, de quadrinhos não teve nada, assim. Na verdade, teve quadrinhos, só que geralmente era assim, era oficial, não existia exatamente. O que tinha era participações, né, tipo, às vezes uma revista de videogame ia lá e pegava os direitos emprestados da Nintendo pra algum país, aí lançava um mini quadrinho, um fanzine, quadrinhos oficiais, só do Mario não teve, teve só participações. Entendi. E tem aqui, você também tem o DVD? Ah, não, tem o VHS ainda, inclusive. Esse aqui até vou abrir pra mostrar que é um VHS de verdade. Opa! Mostrando aqui que tá até como da época, meio caindo aqui o negócio do locador. É, pra quem não lembra do VHS, né, porque muitos jovens assistem o programa, quem quer de 2000 pra cá não vai lembrar. Não, o legal dessa capa é olhar a parte da frente e depois a parte de trás. Ó, você vê, muita gente odiou porque era uma péssima adaptação, mas era um ótimo filme como filme. Aí atrás aqui a gente vê o Yoshi colocaram como sendo um Velociraptor, por exemplo. O mestre, o Bowser, o Koopa, né, ele foi o... esqueci até o nome do ator de novo, Dennis Hooper, que inclusive ele já é falecido há poucos anos, né. Eu estou aqui, ó, com... O VHS original da época. Original da época. Com a dublagem que foi do cinema que foi pro VHS. Vamos pra essa câmera que o pessoal vê de perto? Sim. É porque tem uma molecada que não sabe nem o que é VHS. Ah, sim, isso é. E a gente sofreu com isso daqui, né, o Mario Bros? Com certeza. Até hoje eu ainda uso, né, porque tem coisas que não foram lançadas em DVD oficialmente ou nem tem na internet. Então eu tive a sorte de gostar justo dessas coisas. Legal. Inclusive, no caso da fita VHS, nós tínhamos que rebobinar, não é que nem hoje, que passa inteiro. Exato. Aí você rebobinava e depois tinha que trocar, né? Exatamente. Pulava. Nossa, era muito bizarro, porque assim, a VHS, inclusive, era a versão mais barata de fita, que tinha qualidade melhor, não vingou na época, que era o Betacan. O Betacan acabou virando só pra televisão, mas não pra público. Interessante. Tem mais alguma? Tem outro, pra falar em VHS, tem outro ali, né? Esse aqui é uma coisa curiosa, porque passou na TV, eu não me lembro exatamente o canal, né? Então esse aqui é o Capitão N, né, o mestre dos videogames e tal. A história dele é interessante, que ele tinha o Kevin, que foi considerado como o Capitão N, Capitão Nintendo, que era a propaganda, né? Então você tinha a Princesa Lana, o Simon Belmonte, que era do Castlevania, Kid Icarus, e até o Mega Man, né, o herói biônico juntos. Sendo que hoje o Mega Man é mais coisas da Sony, não aparece tanto na Nintendo. O legal dessa animação é que na época ele passava primeiro ele e em seguida o Super Mario. Aí depois fizeram o Super Mario 3, em vez de passar pelo 2, foram pro 3 direto. E também teve a animação do 3, que é a que tem em DVD hoje, que acabou sendo misturado junto os episódios. Às vezes vinha primeiro o Mario e depois o Capitão N, outras vezes o Capitão N e depois o Mario. Eu vou fazer aqui o programa segurando esse bonequinho, que eu achei o máximo, né, do Super Mario. Agora em 93, o lançamento foi em 85. Isso. Agora em 93, já foi melhorado os gráficos. Sim. Né, com o All Star, né? Isso. É, que inclusive tem aqui a versão da Fita. Que tem duas versões do All Star, né? Tem o Super Mario All Star e o Super Mario All Star com o Super Mario World, que é essa aqui. Que inclusive é uma das mais raras que tem. Opa, eu tô sentindo algum... Eita! Alguma coisa tá vindo aqui. É, eu acho que esse aqui parece mais o Ron Jeremy misturado com, sei lá... Fica meio esquisito. Bônus pra ele, ó, pontos. Olha isso. Ó, pelo bigode ele parece o Wario. Pelo chapéu ele parece o Sérgio Malandro. É, meio esquisito isso, né? É, e pelo cabelo tá mais pra Ron Jeremy, que é um ator pornô que inclusive fez dois filmes do Super Mario versão pornô. E voltando ao assunto então, Henrique. Uhum. De 93. Sim. Que aí foi a evolução que você estava mostrando aí, né? Isso, que aí foi quando eles fizeram no Super Nintendo já a nova versão do design dele, né? E aí depois disso eles, tipo, aproveitaram mesmo esse novo design e começaram a evoluir todos os outros personagens. Acrescentar personagem, mudar cores, formato de cabelo. Inclusive tem um personagem que é transgender, né? Que assim, seria tipo o Yoshi, né? Que é o dinossaurinho, só que rosa. Todo mundo sempre achou que era uma menina, mas nas capas japonesas falava que era um homem que gostava de se achar uma mulher na época. E hoje em dia ainda é um tabu em alguns lugares, mas na época pro Japão isso era uma coisa normal. Eles falavam, não, já faz parte da humanidade, tá lá. Entendi, bem bacana. E a rivalidade, assim, dos outros? Do Mario vs Sonic, por exemplo? Bom, na época, essa é uma coisa curiosa da época, porque o Mario e o Sonic, eles eram de franquias de, assim, estilos diferentes. Os dois eram plataformas, mas um era de velocidade e o outro era mais de pontuação. Então aí o pessoal ficava sempre brigando, não, esse é melhor, o outro é melhor, prefiro o Mario, prefiro o Sonic, não sei o quê. E a guerra, década de 90, foi marcada pela guerra de mais de 15 anos de Mario e Sonic, que era segue a Nintendo. E o curioso é que, assim, sempre tinha aquela coisa, um mês um vencia em vendas, no outro mês o outro vencia, né? Só que, assim, o Super Nintendo, ele era considerado o videogame de rico na época, porque ele veio, tipo, depois do Mega Drive e tal, então ele tinha tudo pra ter um um monte de hardware maior. Se não me engano, ele tinha sido lançado a 50 dólares mais caro do que o Mega Drive lá fora. Então, assim, por isso era mais fácil, pessoal, comprar um Mega Drive ou um Nintendinho ao invés de um Super Nintendo. É, eu me lembro até na época que os shopping centers ficavam lotados, ficava uma fila enorme, né? Que eles deixavam lá disponível pra promover e, justamente, nessa época é do Nintendo mesmo, porque o molecada ficava ali, horas ali pra jogar, 5 minutos, né? Geralmente era de 5 minutos, se o cara era gentil, ainda deixava 10. Teve um amigo meu, inclusive, que ele era um dos primeiros três promoters que teve, que ficavam do lado do Super Nintendo, que ficavam jogando até aparecer cliente. O nome dele é Anderson Misson. Inclusive, ele foi campeão, acho que umas três vezes, internacional de King of Fighters numa época. Ou seja, o cara tem história e tal. Hoje ele é programador, de vez em quando ele faz jogos também, então, quem tá nessa área, às vezes, acaba seguindo carreira. E lá no Japão, Henrique, como é que a repercussão lá, que foi criado lá, né? E aqui no Brasil, bombou, né? Até hoje. Isso, com certeza. E, assim, se você, então, comparar Japão e Brasil? Olha, essa é uma parte bem curiosa, porque no Brasil a SEGA vendeu mais e no Japão a Nintendo vendeu mais. Então, assim, a rivalidade foi mais entre países nesse ponto de vendas. Agora, na parte, tipo, fãs, o Brasil tava 50-50. Tinha gente que gostava dos dois, tinha gente que só gostava de um dos dois lados. Mas, na época, a maioria ia mais pro lado Sonic e Alex Kidd. Hoje que o pessoal vai todo mundo pro lado Mario, porque os jogos atuais do Sonic não agradaram nem os próprios fãs do Sonic. Uma curiosidade, Henrique, você, antes do Mario, certo? Como é que você começou a jogar, assim, lá dos tempos já do Atari, vai bom? Vamos mudar um pouquinho. Sim. Pro lado mais retrô do negócio. Essa é a parte curiosa. Desde o Atari, que, inclusive, eu ainda tenho até hoje, de quando eu era criança, né? Ah, você tem o Atari? Eu ainda tenho. Posso ver se traz aqui pra mim. Eu vou trazer. Eu tenho uma coleção bem extensa de videogames antigos. O legal é que, assim, do Atari eu jogava Star Wars, que era meio esquisito, o jogo do ET, que é raro. Esse aí, inclusive, tipo, eu não tiro de casa. Eu tenho um Pac-Man lacrado e outro aberto. Essa aí é uma história curiosa que eu até conto num outro dia, assim, que é bem comprida ela. E, assim, o legal é, no Atari eu jogava lá Sequest, eu adorava, até hoje ainda jogo, né? O Enduro. É, o Enduro. O meu irmão foi o único cara que eu vi que finalizou aquilo. É o único que eu conheci. Há cinco fases? Ele conseguiu. Vai até o final? Foi. E hoje ele é corretor de seguros, né? Não é à toa. Ele quebrou tanto os controles que agora ele pensa em... Ah, a pessoa vai quebrar os negócios, então precisa de seguro pra consertar, né? Legal. Aliás, pessoal do... De novo. Esse sim parece o Bowser agora. Vamos jogar um... Mais joguinhos. Eita. Vamos jogar um tartaruga. Turtle Ball. Eita, caiu até a máscara de Kamen Rider ali. Caiu a máscara, ó. Mais pontuações, mais bônus. Altos bônus e agora a máscara foi do Campo da Cabeça. Eita, nóis. Hello. Eita. Não repara não, tá? Ah, sim. Isso acontece aqui direto no programa. Ah, tudo bem. E a gente tava falando do Atari, né? Isso. Aí do Atari, assim, eu fui direto pro Mega Drive, mas eu tive o Nintendinho que eu tenho até hoje também. Certo. Inclusive, pessoal, o que eu tava falando, do Atari, nós vamos falar também, fazer um especial e eu tô até te convido novamente aí. Sim. Aí eu trago os meus, que eu tenho dois, né? O Atari americano, que é o 2600, e o Super Game da CCE, que é a versão brasileira que lançaram na época. Então eu trago os dois aí, mostro. E pra gente finalizar então, Henrique, o que você tem de curiosidade, assim, pra acrescentar mais do nosso querido Mario Bros? Olha, desse personagem, curiosidades é o que não faltam. Então, tipo, uma hora, duas horas não é suficiente pra falar de tudo. Mas, assim, por exemplo, no ano passado, né, 2016, a Nintendo oficializou que o Mario tem 25 anos de idade, apesar da cara de mais de 40. Né, esse aí foi uma coisa, assim, e ia ser lançado, se o criador não tivesse morrido, ele ia lançar um terceiro irmão. Né, esse aí acabou nem sendo, nem vingando, assim. Mas fica por curiosidade, porque, né... Henrique, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo, tá, acrescentou bastante, e você vai voltar aqui, tá? Sim. A gente vai falar de Atari e de outros games. Sim. E muito obrigado a você, telespectador, ficou com a gente aqui até agora, e semana que vem tem mais Reto Brasil. Um abraço! Uhul! Uhul!